Bom pessoal, começar mais um vídeo aqui para o canal. Hoje nós estamos aqui no Galpão Auxiliar, o pessoal está trabalhando na montagem do Charger RT72 Amarelo Boreal. E mais do que isso, estamos colocando de volta, estamos no processo de colocar de volta o motor de plaqueta, o motor original, o motor Matching Numbers no RT72 Cinza Fênix. Nós vamos explicar toda essa história nesse vídeo, mas antes disso, se você gosta desse trabalho que a gente faz, de recuperação de carros, de preservação da história da indústria automobilística, de recontar histórias que ficaram lá 30, 40, 50 anos atrás, já se inscreve no nosso canal, dá aquela força para a gente ficar com um canal cada vez maior, cada vez mais relevante. Se você já é inscrito no canal, verifica lá sua inscrição, tem gente que fala que me segue há 10 anos, 20 anos, quando vai olhar lá, não está mais inscrito, tem gente que diz que cada vez que vai olhar, se inscreve na outra vez, já não está mais inscrito de novo, então verifica sua inscrição, vamos fazer esse canal crescer para a gente poder trazer mais histórias, mais carros serem resgatados e fazer mais conteúdo para o entretenimento dos senhores aí do outro lado. Bom, estamos aqui no Galpão Auxiliar, olha quanta coisa legal aqui, tem coisa que a gente até esquece, o Dart 74, amarelo, amarelo está lá na frente, o Dart 74 branco, depois do polimento, depois do martelinho que ele foi submetido, para tirar todas as mocinhas, os pequenos amassados, está aqui de volta, o Dart 71, verde imperial, quatro portas, bacana ver esses dojes nacionais aqui, o GTX argentino, eles um do lado do outro. Bom, a gente vai recontar essa história do RT 72 Cinza Fênix, esse carro a gente comprou em 2010, nosso amigo Maurício Silveira localizou, conhecia já o antigo dono desses carros, o nosso amigo Lincoln fez contato com o Maurício e aí foram buscar lá na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, dois Charger RT que ficaram anos e anos e anos no pátio do seu Danilo, né? Eram carros que tinham sofrido acidentes, esse aqui tinha uma batida na frente, o RT 73 tinha uma pancada no lado e que as peças tinham sido tiradas para ser usadas em outros carros e tal, mas eram carros muito íntegros, que na época em que eles foram desmontados, existe uma fartura muito grande de carro, nunca ninguém imaginou que esses carros se tornaram tão raros, mas que em 2010 fazia todo sentido salvá-los, né? O Lincoln ficou com o RT 73 vermelho, baixíssima quilometragem, o carro se acidentou com um pouco mais de 300 quilômetros, e eu acabei ficando com o RT 72 cinza Fênix, esse carro vocês já viram muitas vezes lá no museu, e esse carro está também no meu segundo livro, depois nós vamos mostrar aqui umas fotos dele quando foi resgatado, para quem chegou no canal há menos tempo. Mas quando a gente comprou esse carro ele já não tinha mais o motor original, o motor original dele tinha sido usado em outro carro, tinha sido vendido, né? A gente conseguiu um motor de RT 72, um motor 318 PS, né? Ou seja, de RT 72 datado de 72, que o americano chama de Ear Correct, e a gente montou nesse carro, e esse carro já está aí, pelo menos uns 12 anos pronto na coleção, já saiu na revista Classic Show há mais de 10 anos atrás, né? E estava há bastante tempo lá. Mas o nosso amigo Maurício Silveira, que foi quem fez o contato com o Lincoln, e quem possibilitou o resgate desses carros, ele encontrou o bloco original, com a numeração original que vem na plaqueta, vou mostrar tudo isso em detalhes depois. Conseguiu, a gente conseguiu comprar, mas também já faz quase 10 anos isso, né? E a gente, nessa história de resgatar o mundo de carro, de restaurar um monte de coisa, a gente esperou a hora certa de fazer aquele motor, né? E colocar de volta no carro, para que o carro seja um matching numbers. O que é um carro matching numbers? É um carro que o número de motor dele, o motor matching numbers, é um número cuja numeração bate com a numeração de plaqueta, ou seja, um carro que está com o motor como saiu de fábrica, o mesmo motor que saiu de fábrica, a mesma unidade, né? Que foi colocada na fábrica quando ele foi feito zero quilômetro lá em 1972. Então agora, 52 anos depois, carro e motor vão estar de volta, né? 52 anos depois da fabricação. E a gente vai pegar aquele motor de RT-72, que é Ear Correct, e vamos colocar no RT-72 amarelo boreal. Aproveitando tudo isso, a gente vai fazer uma bela revisão aqui no RT-72, e os dois carros vão ficar prontos, vão ficar super funcionais, mais ou menos junto, né? O RT-72 cinza fica primeiro, mas logo na sequência a gente já dá a sequência aí com a mecânica montada no amarelo boreal. Bom, antes de dar mais detalhes, vamos dar um oi para o pessoal que está aqui hoje, né? Estamos com o Orlando aqui. Orlando, tudo bem? E aí, tudo bem? Bom dia. Bom. E aí, Ronaldo, beleza? Tudo bem? Orlando 2, boa tarde. Como vai? Tudo bem? Sim. O senhor está trabalhando aqui? Sim. O senhor tem registro de menor aprendiz? Sim. O senhor está recebendo o seu salário corretamente? Não. Não, eu sou todo de férias da escola. É, eu sou todo de férias da escola. Ah, então tá bom. Depois você vai me ajudar com uma coisa. Posso pedir uma ajuda para você? Você sabe lá na cozinha ali, não tem um monte de livro? Tem. Pega um livro daquele aberto, que eu vou pedir para você mostrar umas páginas para mim. Você vai ser meu auxiliar de efeitos especiais. E aí, Ronaldo, beleza? Tudo bem. Vamos ver o que rola nesse carro aí hoje? É, hoje a gente vai montar os cubos dele aí, né? Já para pôr a roda, já trocou os rolamentos. Então a gente vai montar, agora está certo, é rosca esquerda aqui, que antes era rosca direita. Estava errado, né? Estava errado. A gente já trocou o cubo e agora vai ficar tudo no padrão certinho, né? Beleza. Esperar as pinças chegarem lá do tratamento vizinho, para a gente montar e já deixar os canos de freio tudo novinho, tudo no lugar, antes de colocar o motor. Boa, bom, já volto aí para a gente ver um problema que a gente achou, Biel. Tudo bem? Como é que você está? Olha, tranquilo. Entrou bem em 2024? Boa. Com o pé direito? Com o pé direito. E com o esquerdo também, né? Também. Senão não dá, né? Boa. Bom, aqui é o seguinte. Retomando aqui a história do RT72, a gente... Lucas, vem cá, me ajuda aqui, ó. Aqui tem umas imagens, olha ele. Aqui no nosso livro, vou mostrar o livro primeiro, né? Quem não comprou, a gente ainda tem alguns exemplares na agbadolatoloja.com.br, né? Então, Lucas, senta aqui para você me ajudar a mostrar. O Charger RT72 Cinza Fênix, né? Ele... Olha o Maurício Silveira que eu falei aqui, ó. Ele assina um pedaço da história aqui. E aqui foi o resgate do carro, né? Ele estava anos e anos debaixo dessa árvore aqui. Só não apodreceu mais que colocar umas telhas em cima dele aqui, né? Aí a gente resgatou o carro. Aqui tem as cenas do resgate. Deixa a página bem aberta para mim. Aperta aqui, ó. Isso, boa. As cenas do resgate, né? Ele aqui já com os pneus inflados pronto para vir para São Paulo. Ele estava com jogo de wide oval, né? É, ele tinha um jogo de wide oval. Aqui fotos que o Maurício conseguiu recuperar dos donos anteriores, né? Do carro antes de ser... De tomar uma batida aqui do lado direito, que tinha quando a gente colocou e ser praticamente abandonado. Fotos do carro quando era novo. Isso aqui quando o carro era zero, ó. Ó que lindo. Depois, o primeiro dono dele tinha uma loja de acessórios. Ele já colocou umas rodas rali pretas com as argolinhas brancas e tal. Mas aqui ele ainda é novinho, novinho. E os ex-proprietários reunidos aí, né? Trabalho bem legal do Maurício na época. Aqui uma coisa muito dolorosa que a gente teve que fazer na época, ó. É remover as faixas originais, né? Olha que lateral lisa que era. Apesar de ser bastante podre que ele tinha no capô, assoalhos e tal. As laterais eram bem novas aqui, ó. Aqui todo o processo de restauração, né? E o carro quase pronto. E aqui o carro finalmente pronto, né? Do jeito que ele foi finalizado. Bonita essa foto, Lucas? Gostou? Sim. Eu que tirei, eu acho. Quase certeza. Nessa altura do campeonato, não lembro nada. Muito obrigado, viu? Pela sua ajuda aí. Lembrando que eu conheci o Maurício, ele foi ver esse carro a primeira vez quando a gente foi num sítio a primeira vez também. Foi quando o S.E. ficou pronto. O S.E. branco. A gente só levou ele pra lá. E aí esse carro também tava lá no almoço que a gente fez lá. Isso. Esse carro já tava pronto. Conheceu ele pronto lá. Exatamente. Isso aí já faz uns 13 anos, já, por aí. É, eu calculo... 12 anos, por aí. É, porque esse carro veio em começo de 2010 e a gente furou a fila. Esse carro já tem uns 12, 12 pra 13 anos que tá pronto, né? Bom, voltando à história do motor. A gente conseguiu aqui o motor 318 PS 72. É o que está aqui há bastante tempo. Esse carro ficou um bom tempo parado lá. E agora esse motor vai pra aquele carro. Mas antes da gente pegar e simplesmente tirar esse motor de lá pra cá... Vou mostrar a plaqueta. Aqui, ó. Esse é o motor original, ó. 318 PS 32.776. 318 PS 32.776. E a gente vem aqui na plaqueta dele. 318 PS 32.776. Isso aqui que é o motor Ear Correct, tá? Ou Ear Correct, não. Matching Numbers, né? Ear Correct é porque é do mesmo ano, mas não é... Não bate o número. Então agora, esse motor ali que o Orlando mostrou na foto, que foi o motor que a gente pintou no último vídeo lá na oficina, né? Aquele motor que a gente pintou de dourado. Tá lá na oficina ainda? Tá lá. É aquele motor que a gente pintou de dourado. É o motor que nasceu com esse carro e vai voltar pra esse carro. Esse motor aqui, a gente vai colocar naquele carro, mas antes disso vai ser feita uma revisão. Vamos deixar ele perfeito ainda neste carro, né? Pra saber que ele tá legal. Depois a gente vai tirar, a gente vai repintar ele. Ele tá num dourado meio apagado, meio fosco, né? A gente vai evoluindo nas restaurações. Isso aqui é uma restauração de 13 anos atrás. O carro tá super bonito, tá super legal, mas tem coisas que a gente consegue fazer melhor hoje. Então a gente vai melhorando o que dá pra ser melhorado, tá? Ronaldo, o carro tava todo... Principalmente pelo combustível ruim, né? Combustível que estragou. Muito tempo parado no tanque, né? E aí vai embora. Mas vamos mostrar o que aconteceu no tanque? Ó, o tanque comprado novo na época, né? Tanque zero quilômetro. O carro tinha... Esse carro aí tinha o tanque dele podre, né? Então a gente comprou um tanque novo na época. Ó, a boia é o que aconteceu. Olha os cristais. Olha os cristais. Faz uma análise disso aqui. O que seria a composição química desse cristal, hein? Será que deve ser solvente com sal, com não sei o quê? Olha o flutuador da boia, a marca. Olha. Agora vamos mostrar... Olha a borracha de vedação da boia. A borracha derreteu. Olha. Eca. Olha. Foi assim que inventaram a geleca. Fazer um comentário a respeito, só. Diga. Comentário é... Cadê o tanque que tava aqui? Vocês tavam fazendo... Eu levei lá fora. Ah, levou lá fora? Vamos dar uma olhada lá dentro. Tanque novo, tá? Tanque novo. Esse carro rodou muito pouco. A gente foi almoçar algumas vezes no restaurante lá. Lá a 20 quilômetros do sítio. Fomos, voltamos e tal. Foi até onde foram feitas aquelas fotos lá no... Que estão no livro, né? É... E olha o estado que o tanque tá por dentro. Vamos ver se eu consigo... É, eu precisava, acho que, de uma luzinha. Vem ver desse lado. Aqui, ó. Pera, pera, pera. Aqui deu luz, deu luz, deu luz. Pegou. Eu não posso fazer sombra no que eu quero mostrar. Ele tá todo enferrujado por dentro, né? E isso é a nossa gasolina, né? Não era pra ficar assim. A gente pega tanques de carros antigos que foram... Que ficaram parados na época que ainda não tinha álcool na gasolina. Ele não tem esse tipo de corrosão, né? Esse tipo de corrosão só pode ser por conta do álcool, né, Ronaldo? Só pode ser. Não tem outra explicação pra isso. É, ou solvente. Porventura, alguém colocou no combustível. Esses combustíveis que a gente não tem procedência, praticamente, né? É, apesar que lá, no sítio, a gente pega sempre nos mesmos lugares. A gente teve problema num posto específico, há um tempo atrás, com três carros. Pedi pra um rapaz que trabalhava comigo ir no posto, ele entendeu, e pegou no posto errado, né? E aquela gasolina a gente colocou, caiu um pouco no chão lá do galpão. A própria gasolina já começou a borbulhar a resina que fica, sabe? Sim. De tanto solvente que tinha. A hora que a gente já viu, já tinha sido colocado em três carros, fez estrago em três carros. Mas, salvo essa situação, a gente sempre pega no mesmo posto. Eu acho que não é questão de combustível adulterado, eu acho que é questão do álcool mesmo. É da adulteração legal mesmo, né? É, é. Não é da adulteração... É, clandestina. Orlando, cadê a luzinha sua aí, ó? Pega uma luzinha aqui, porque isso aqui vale a pena mostrar. Olha que desgraceiro. Enfia a luz aí dentro dele, aí. Vai. Aí, ó. Tanque novo, ó. Tanque novo, novo, novo. Pera aí. Aqui, ó. Agora sim. Tanque zero, comprado zero, americano. Dá pra ver que também a proteção da chapa desse tanque não é grande coisa. Até porque, pra onde ele é fabricado, não tem necessidade, talvez, de uma proteção tão... Ah, boa ideia é essa daí. Põe a sua luz lá embaixo, Ronaldo. Aqui, ó. Aqui, ó. Agora, o Ronaldo entra pela outra aqui, ó. Vamos lá. Agora sim, ó. E aí, não tem jeito, né? Aí, boa. Aqui sim. Agora tá uma endoscopia mesmo. É, essa sujeirinha aqui, ó. Tá vendo? Então, isso aqui solta pedaço, vai na agulha do carburador, o DFV faz chuar e o pessoal reclama do DFV. A culpa não é do DFV. É. A culpa é da sujeira do tanque. Vai entupir tudo, topa filtro. Não é filtro que aguenta, né? É. Como ele não furou ainda, eu vou levar pra uma empresa aqui que dá banho químico e faz o... Ele zinca o tanque de novo, por exemplo. Aí fica novo de novo. Vamos lá, mais uns anos. Vamos tentar. Vamos lá, mais uns anos. O único problema é que nesse processo pode ser que come alguma corrosão e acabe furando. E aí, paciência. É o único jeito que a gente tem que testar. Aí, sei lá, vi. Então, pessoal, aqui a gente fala que aqui é um lugar hostil pra gente fazer restauração de carro, pra manter uma coleção de carro e é mesmo, né? Cada vez mais caros os licenciamentos. Antigamente, você pagava os dois últimos, beleza. Agora vão acumulando licenciamentos. Combustível aqui não é fácil. Os custos super altos de importação de tudo porque o frete entra na base de cálculo, né? Quer ouvir uma boa? Ó, nosso amigo Juan Car Mopar, da Pensilvânia, amigão nosso aqui, mandou de presente três pares de placas antigas. Placas americanas. Da Pensilvânia. Da Pensilvânia. Acho que duas eram... Eu não sei porque não chegou ainda, mas ele... No e-mail ele falou que uma era pra tal carro, outra era pra tal carro e um par era por jafé. E ele colocou lá como um presente, botou um valor de oito dólares, não sei o que, um valor simbólico, né? Não pararam na receita, não pediram uma documentação de origem. Eu mandei o e-mail dele me dizendo que era um presente. Eu não paguei 368 reais de impostos? Em três par de placa velha, que nós vamos pendurar em aquele lugar. Absurdo é um absurdo. Por quê? Porque entre o frete, que ele gastou o frete, né? Então esses oito mais o frete, o valor atribuído, sei lá, quando chegar aqui a gente pega detalhado a explicação do tributo, mas paguei 368 reais de impostos por três pares de placas velhas, né? De um presente que o amigão mandou nosso, muito obrigado. Juan Car Mopar, thank you. Mas é um ambiente hostil, né? Aqui é um ambiente hostil para quem quer restaurar carros, para quem quer ter uma coleção de carro. Mas a gente é perseverante, a gente vai e a gente conta com a ajuda de vocês, né? Para continuar nessa briga diária aí. Se inscreve no canal, seja membro, aquela coisa toda. Para continuar em presente, a gente ganhou do nosso, do seu chará, do nosso amigo Alexandre Coreliano, esse quadro de suspensão, esse agregado. Ah, é? Ele falou que o carro dele deu um pau na bomba d'água, que dava uma pingadinha por anos. Pingadinha, ah, do RT75 zerado dele. Isso aqui era do RT75 dele. Então agora a gente vai fazer um reparo aí e o resto, a geometria dele é perfeita. Perfeito, a gente tem o gabarito lá para testar, né? Então... Chará, muito obrigado. Olha que quadro bom. Dentre os carros que a gente não tem quadro, o meu protótipo, né? Então... E eu acho que podia ir para o protótipo, porque o Chará é um dos grandes entusiastas do protótipo. Ele gosta tanto do protótipo. Eu acho que seria legal a gente colocar... É impressionante o cheiro. O pessoal não vai saber da gasolina velha que estava nesse carro, está no ar aqui. É, está um cheiro horroroso, né? Olha a diferença do galão. Ó, sente o cheiro do meu nariz aqui, ó. Do que saiu? Do meu nariz, não. Sente, põe o nariz no meu dedo aqui para sentir o cheiro horroroso. O que saiu do tanque e da gasolina nova. Essa é a gasolina nova e essa é a gasolina do tanque. Você fala, tá bem, mas ela faz 12 anos. Não, não faz. A gente funcionou esse carro. Nos últimos eventos, a gente entrou com ele. Nos últimos eventos, tal. Essa gasolina não é gasolina de 10, 12 anos. É gasolina de sei lá quanto tempo atrás. Mas não é tanto tempo assim que está virando dinossauro de novo. Ah, outro problema, né? Compramos três bombas de combustível porque as bombas todas mortas também por conta do combustível. Tem que trocar essa bomba, vai pôr uma bomba nova naquele ali e vai ficar com uma de reserva porque bomba é uma coisa que sempre encanta. Uma atrás da outra, né? É, o diafragma não aguenta. O diafragma tem que se movimentar. Se ele fica muito tempo parado, ele resseca. Quando você vai dar a partida, que ele movimenta, ele racha. É, isso é culpa nossa de ficar parado. Mas também tem diafragma que a gente pega que a borracha está meio melequenta por conta de qualidade de combustível, né? É, é o caso ali. É o caso da vedação ali. A vedação. A vedação, é. Aquilo que acontece na vedação ocorre também dentro da bomba no diafragma. No diafragma. Ele derrete. Tem a caixinha da bomba que a gente mostra? Como que está ali? Está com caixa ou não? Não. Está sem. Já está sem. Mas a gente mostra ela mesmo assim. Ó, vocês vão ver coisas inéditas aqui, hein? Frizo, chapão, traseiro novo do estoque antigo. Mas mais do que isso. Vamos mostrar lanternas novas do estoque antigo saindo da caixa. Talvez a última vez na vida que vocês vão ver isso. E a gente também. Ó, esse aqui é um trabalho que a gente tem que tirar o chapéu. É uma reprodução em conjunto do Serginho da época com o Marcelo Fázio. Do sistema de encanamento de freio. Ó, Serginho da época e Fázio. Finto que metal mesmo. Muito legal. Que é o original, que é o padrão original, né? Não é de cano de cobre. E com a argolinha para proteger de pedrada, né? É. Que passa o... Muito legal. É, tem que ter isso aqui porque dá uma pedrada e o cara fica sem freio, né? E é de aço inox, né? Então, meu, a resistência é tremenda aí. Então, tá aqui, ó, o diferencial, o hidrováculo, o que vai na roda, o quarto do diferencial, essa que vai na parede de fogo e o que vai embaixo do quarto. Muito bom, muito bom. Produções aí bem legais que estão saindo. Ó, aqui a borracha melequenta, aqui que o Ronaldo falou, ó. Ó, que nojenta, a borracha tá perdendo... Aqui ela ficou dura, ela perdeu a flexibilidade e aqui ela tá mole demais, né? Aqui, ó, vedação, ó. Não, isso é a diferença. Olha como ela dilatou. Uhum. Olha o tamanho que era pra ser e olha como que ela era antes. Olha como ela ficou. Cadê a bomba? Tá aí? O Biel foi pegar uma... Ah, foi pegar lá. Uma só caixa lá em cima, a bomba tá aqui. A bomba tá aí, vamos mostrar a bomba. A bomba a gente vai pegar aqui e usar na D100, porque aquilo daquele carro vai chegar só na sexta-feira. Ah, tá bom. Essa nova, tá. Essa que tava pra D100, tava atribuída pra D100 azul, né? E essa é a dele. E essa é a dele. Tem um presentinho pra você ver no fim do vídeo. Opa! De presentinho de quem? Do nosso amigo Guto, lá do Rio de Janeiro. Ah, que legal. Vamos abrir. É de D100 a gente abre já? Se não for de D100... Ah, você não sabe o que é? Tá bom. Vamos ver aqui agora. Vamos... O Guto mandou no fim do ano, aí, como você não passou aqui... Na verdade, você passou e eu não tava, né? Uhum. Tá aqui, tá aqui. Mas não é igual hoje, né? É. Deixa eu só pegar um negócio aqui pra não... A gente não parar o vídeo. Ó, que lindo que esse carro tá, né? É impressionante. O que esse carro... Ficou... Esse carro ficou bonito. Bom, vamos abrir aqui. Paradinha técnica pra resolver tudo. Guto, muito obrigado. Ele mandou de presente... Nosso amigo Guto, do Rio de Janeiro, muito obrigado. Mandou uma coleção de carrinho pro Lucas. É mesmo? Eita... Ô, Lucas, você pode me ajudar? Tá lá, ajuda lá. Você pode me ajudar a abrir aí? Tá. Vamos ver aí. Agora eu tô com essa mão melenta aqui, ó. Ô, uma veraneio. Olha que legal. Que bacana, hein? Gostou da veraneio? Sim. Vamos botar lá do lado da veraneio... Da veraneio vermelha? Veio uma... Uma cartinha. Veio uma cartinha. Ô, Guto, muito obrigado pelo presente aqui. Vamos... Olha mais pouquinho. Vamos aqui. Depois eu vou ler a carta do Guto aqui. Pra não sujar ela com essa minha mão xexelenta aqui. Depois, daqui a pouco, nós vamos levar a veraneio lá no... Na veraneio vermelha, tá? Bom, dando sequência aqui ao nosso RT-72. Peças que a gente tinha guardado aqui há muito tempo, né? Peças originais. Lanternas originais. Ah, falando das lanternas. Essa lanterna do Guto 7-2 é uma lanterna que só foi fabricada aqui. Ela parece a lanterna do Dart 68 americano. Mas a lanterna do Dart 68 americano, ela tem essa moldura aqui de metal com parafusos, né? Ela é de zamaki cromado, tem parafusos aqui, parafusos aqui. Então, ela é diferente dessa daqui. A Nacional, ela é cromada por baixo do plástico, né? E ela praticamente inexiste nos dias de hoje, como já inexistia há 12, 13 anos atrás, quando a gente restaurou esse carro. O que tem algumas pouquíssimas pessoas que são super mágicos artesãos aí, como o Fábio Jonas, que fez essas daqui, o Rodak, que a gente mandou um monte de coisa, que tem feito para eles, e acho que eu não conheço outro. Eu falei que algumas, mas são duas que eu conheço. Como é que eles restauram? Eles colam os pedaços e fazem a cromeação por fora dela, tá vendo? Não fica exatamente igual era antes, porque não fica aquela camadinha transparente do plástico, mas fica bem bacana. São lanternas originais, nacionais, que voltaram para o carro. Então, a gente dá como ok, né? Mas essas que a gente tem aqui, elas são novas de estoque antigo, zero quilômetros, perfeitas, e a gente vai colocar nesse carro. A gente tem guardado um monte de coisa. Na verdade, a gente tem usado um monte de coisas novas que a gente tinha guardado para esse carro, até porque é o último RT-72 que a gente deve restaurar. Então, olha aqui a diferencinha aqui, o cromado vem por baixo do plástico transparente, com uma bordinha aqui, dá um acabamento diferente, né? Não fica aquele cromado tão vivo, mas para mim está ótimo do jeito que está lá. Esse par aqui a gente vai colocar, e talvez vai ser a última vez que vocês veem um par de lanternas desses aí de uma embalagem original. Repita comigo, novo de estoque antigo, tá? Essas lanternas não vão encaixar de primeira aqui. Tem um trabalhinho para fazer normalmente, né? Até o nosso amigo Edson, que trabalhou na Chrysler na época, estava dizendo das primeiras lanternas do 7374, que elas não encaixavam de jeito nenhum. E aí, um cara da fábrica lá pegou um galão de 18 litros de tinta, encheu de água, esquentou, dava uma esquentada nela para dar uma certa maleabilidade para elas entrarem. Aqui a gente não vai a tanto, mas os furos aqui, ó, a gente pode fazer alguns ajustes, né? Até elas casarem direitinho. Não é fácil dar um bom alinhamento. Essa daqui já ficou meio de prima, ó. Essa aqui já está praticamente no lugar, não é? Agora tem que sair. E eu com uma mão só, não estou fazendo a coisa mais segura do planeta, mas vamos lá. O que a gente não faz pelos senhores, não é? Então aqui, o par de lanternas novo de estoque antigo. E o friso também, o chapão do porta-mala. Também novo de estoque antigo. Nesse carro, a gente colocou também um chapão novo de estoque antigo na época, tá? Então esse aqui também era novo de estoque antigo. Esse aqui novo de estoque antigo, né? Na verdade, a gente tem dois, né, Orlando? Um mais machucadinho. O que eu achei que era o mais errado, que estava na embalagem de lopardo e tal, é o que está todo machucado. É, porque... Esse aqui que estava todo sujo, zoado, parecia até ousado. Quando limpou, lavou, está zero. É, porque apesar de ser novo de estoque antigo, é uma peça que tem 52 anos. Sabe-se lá como é que ela foi armazenada, né? Então, muito, muito legal a gente colocar aqui também. Outra peça difícil, né? Outra peça difícil de conseguir são os piscas, né? Os piscas dianteiros, os falózinhos amarelos, né? É, o Orlando estava mostrando a reprodução do pezinho, do encaixe, que é onde vai pendurar ele lá na frente do carro. A gente tinha esses dois guardados lá no mezanino do sítio, eu já trouxe hoje para cá também. É isso aí, a gente mostrou no último vídeo, né? Lá na... Estava em cima do capô do verde turmalina, na porta da oficina, que a gente está fazendo a reprodução, né? Da chapinha aí. Essa aqui é a original, né? Isso. E essa daqui é a reprodução feita exatamente no mesmo padrão, só não está pintada ainda. Só faltava dar acabamento nas soldas. Na solda do parafuso, né? Boa. Aí ela vem... Orlando, depois você põe de volta aí que eu tirei para mostrar. A desse lado já encaixou de prima, essa aqui ainda vai ter que dar uma trabalhadinha, que é meio normal. Ela vem aqui na frente, ó. Nesse painel aqui. Ah, deixa eu mostrar aqui que é mais fácil, viu? Ela vem presa aqui, ó. E essa é a chapinha lá que Orlando mostrou. Presa aqui, tá? Chapinha vem aqui. Opa, vai estragar o trabalho dos nossos amigos aqui. Prende aqui, fica ali aqui na frente. E vai a grade lá. A grade a gente falou também, né? Está aqui a grade do carro. A gente não estava achando, mas eu lembrava que tinha. Depois o Orlando achou, na falta de uma, duas, né? Lá no... Na oficina. Estão as duas aqui. Uma está mais zeradinha, né? Já entrou melhor, já. Só tirar o capelo azulzinho aqui. É. É, essas montelas sempre tem um ajustinho para fazer, nas orelhinhas, né? Mas dá para ver que está bem... Sim. Aqui foi um alojamento novo, lateral da moto. Uhum. E mesmo a AMD tem que fazer um ajuste. Não, eu digo o ajuste aqui no próprio encaixe dos parafusos, né? Uhum. E as grades estão aqui, ó. Essa daqui está sem pintura. Essa daqui está com a pintura original, né? E esses dias ofereceram mais uma para a gente, por incrível que pareça. Eu pedi para o Júnior desembalar, para a gente dar uma avaliada qual que está melhor. É, eu acho que é de cima. Aparentemente é a que está preta já, e ela já está com mais suportes também. Essa daqui já está faltando alguns. Uhum. É engraçado, né? Dois comentários sobre essas grades, né? Primeiro, cada vez que eu vejo uma grade dessa, eu fico imaginando de que carro que saiu, né? Se era de um Charter LS marrom castanho igual o nosso lá, um carro mais sem graça, ou se era de um RT-72 turquês aquários, alguma coisa muito legal aí que está até extinta hoje em dia, né? Você tem um emblema de dois pinos lá, para ter uma grade? Devo ter algum, precisamos procurar. Eu preciso dar uma olhada também naquela caixa que tem aqui. O outro comentário que eu ia fazer é que essas grades, a gente já comentou algumas vezes isso, mas audiência rotativa, elas eram feitas dentro da fábrica, né? Eram perfis de alumínio que eram cortados e ficava uma pessoa da fábrica lá, um trabalhador lá da fábrica, um funcionário da fábrica, montando essas grades. O cara passava quase um dia para fazer cada grade dessa. É um verdadeiro quebra-cabeça para ser montado. Então, cada grade dessa sobrevivente, né? É um negócio muito legal aí nos dias de hoje. Imaginando os gabaritos, né? Como que não devia ser legal, né? Exatamente. Isso, herança da Sinca, né? Porque a grade do Esplanada já era assim, né? Do Esplanada 67 já era assim. Eram os perfis montados aqui, só que lá era de nácio inox. Com certeza, né? Com certeza. Isso me faz lembrar também... E provavelmente, porque fez em 67, isso aqui em 71, 72, provavelmente para as mesmas pessoas. Em 70, né? Tem aquele protótipo que andava para a rua lá, do Dart. Quatro portas, né? Quatro portas, com uma grade de 71 para testar arrefecimento, né? Para ver se não ia mudar o arrefecimento do carro. Tem foto na quatro rodas, né? Tem uma foto lá. Bem legal, né, senhor? Aqui outra coisa legal que a gente tinha mostrado um tempo atrás, a gente conseguiu três frisos de caixa de roda. Apareceu um friso de caixa de roda novo, de estoque antigo, esses dias, só que do mesmo lado que a gente já tem trazendo. É, então, aqui é o único que falta. Aqui os parafusinhos americanos, o rádio, uma opção de coisa que a gente foi juntando aí ao longo do tempo, né? Boa. Bom, vamos ver aqui a sequência do trabalho do Ronaldo. Diga. Vou falar em vídeo que depois o pessoal cobra a gente. Manda. Você me falou ontem do Carajá. Vamos tirar ele o mais rápido possível lá do Chicão, com os pretos feitos, e pelo menos lixado para poder trazer aqui para polir. Eu vou além agora. A gente tem dois cortes de vinil de bolinha aí. E aquele nosso amigo lá que conseguiu vai tentar mais um, porque a gente precisa de três, né? Precisamos de três. Dois para o Boreal e um para o Carajá. Se ele conseguir, ele falou que ia lá amanhã ou depois. Se ele conseguir, a gente põe o Carajá aqui do lado do Boreal. O nosso amigo tapeceiro já leva costuros, vinil, e vem aqui e a gente faz um vídeo instalando vinil. Então eu vou um pouco além ainda. Porque a gente nunca fez um vídeo assim, né? Já que você foi além, eu vou além do além. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos triplicar a meta. Tem uma coisa que eu ia te falar ontem e esqueci. O que a gente podia fazer é o seguinte. Podia terminar esse carro aqui para liberar esse espaço. E a gente está com problema de espaço de novo, né? Por que pareça. Sai coisa, sai coisa, sai coisa. E a gente está com problema de espaço de novo. Porque eu queria trazer o RT71 Boreal para fazer o vinil junto com aquele. Porque o vinil está errado lá, né? O emblema ficou na posição errada e eu, com o meu toque, só vejo aquilo lá. E é uma coisa que eu já queria gabaritar. E tem mais coisinha também que a gente vai acabar acertando. É, uma baixadinha na bunda, tem uma opção de cor. Então seria legal a gente... Se conseguisse outro corte, a gente traz o tapeceiro, ele já faz o vinil do RT72, ele já refaz o vinil do RT71 e já faz o do Carajá. E a gente já acaba com a necessidade de bolinha que a gente tem. Baita de um vídeo e mata três coisas ao mesmo tempo. Exatamente, exatamente. Só que aí a gente precisa liberar algum espaço aí para caber. Eu não sei se... Então, o que eu quero fazer aqui... De repente esse carro volta para lá. Esse carro aqui vai voltar para a vaga dele. Tá. A da Cota, a gente já usou. Já trocamos o step dela. Ah, ele tem mais uma vaga aqui, né? Tem duas aqui. Ah, tem duas. Ah, então vai resolver. Ó, a da Cota vai entrar aqui. Uhum. Que ela estava aqui nesse tempo e tal. O Opala Verde a gente ia mandar para São Paulo, só faltava... É aquele ali vai para São Paulo. Vai para São Paulo, beleza. Eu não consigo lá buscar, mas a hora que eu buscar é por aí. Tchau. Uhum. Não consegui ainda, mas está fácil, já está lá. Uhum. Esse carro volta, o Fusca fica aqui do lado do Golf. Tá. O Charger vai voltar para o Serginho. Tá. Então já liberamos aí três vagas do gol do 2 já. É, a gente tinha falado de eventualmente... A gente estava vendo as coisas que tinha que fazer, de repente o Serginho ia fazer aqui, tirar os bancos, o painel, e voltar se ele está com problema de vaga lá. Mas a gente vê. Ou faz aqui... Não, ele falou que até segunda-feira está resolvido. Tá bom. Vamos ver se sexta eu já mando para ele. Aí a gente traz o RT-71 para cá também, e a gente faz isso de volta. O RT-71, a gente pode trocar com esse carro, né? Esse carro já pode voltar para o sítio. Faltava só a tampa do tanque, você já colocou. Pode voltar para o sítio, mas... E troçar o cabo do capu desse carro só. Mas aí a gente precisa fazer uma troca lá. A gente sobe esse carro para o galpão 3, tira um Dodge que está lá para a outra, e puxa ele para cá. E aí, quando for levar esse, você já traz o outro na volta. Isso. Dá certinho. Dá um baita de um... Porque o que eu vou fazer aqui? Fazendo isso, a gente vai tirar o ocre barroco lá da porta, senão a gente vai mexer nele nunca. E eu vou pôr o Malibu lá. O Malibu lá. A gente vê o que aconteceu lá. Boa, boa. Para não ocupar espaço da oficina dele lá. O carro está guardadinho aqui. Ótimo. O Malibu, só para vocês se lembrarem, o Orlando foi fazer um casamento e deu algum crepezinho aqui. A gente encostou, porque tinha muitas coisas para fazer. Então, a gente precisa ver o que foi o crepe que deu. O Malibu tentou impedir o cara de casar, mas aí o Lebaron não deixou. Você viu que coisa? É, o Malibu, hein? Esse carro tem valor, hein? É. É cada uma, né? Aí daqui, esse aqui a gente quer mandar... É. Vai também, vai para São Paulo, né? Lucas, como é que o Japa chama esse carro? Corsa. Como? Corsa. E você? Corsa. E eu, como é que eu falo? Corsa. Eu falo Corsa? Eu acho que eu falo Corsa, hein? Mas o japonês é que fala Corsa, com cinco R's. Corsa. É. Então, aproveita, manda um abraço para o japonês. Você deve estar assistindo na casa dele. Uhum. Aham, não. Fala um abraço, Japa. Um abraço, Japa. Aê. Agora sim. Esse é o outro para passar. Vamos olhar. Eu acho que saiu do Opala, Dara. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Olha, esse aqui é feito de madeira? Não, ela é cor de madeira. Ah. Saindo do Opala da Federal? A gente podia pensar em começar a mexer no espeto aqui, né? É, também. Para já ir mexendo. Vai ficando, né? Já está com todos os emblemas. Estamos com o vinil. Já faz tempo que a gente está falando. Um motivo a mais para a gente mexer no GTX também. Uhum. Dá sequência. Agora, o U71 Boreal também, ele vem aqui passar uns dias, né? Sim. Porque vai fazer o vinil. Tem que desmontar. Arranca os vidros. Bota uma... Baixa a bunda. Baixa a bunda. Faz algumas coisinhas. Cola aquele adesivo Mopasa, lembra? Que ficou de fora. Dá uma última lambida nele. E ele volta para o sítio. Arranca o motor fora. O que a gente vai fazer, além da pintura do motor, é revisar a sela. Tá. Aproveitar que vai estar fora. Aí ele vai para lá. A hora que o outro motor entrar aqui, todos os pés e pés vão continuar sendo desse aqui. Perfeito. Não é para demorar. Uhum. Então, assim... Aí ele pode voltar para o sítio. Tanto já vai estar no jeito. Colinha já vai estar no jeito. Uhum. É pôr o motor e voltar para lá. Vai dar, sei lá, pode estar no máximo um polimento nele antes de voltar para lá. Legal. Vamos levar o veraneio lá? Deixa a minha cartinha lá. Tem mais uma coisa na cartinha. O que é isso aí? O emblema... Ah, ele fez o emblema AB. Ah, vamos ver então direitinho o que é isso. AB. Olha aqui, ó. AB. Alexandre Badolato. Olha que estiloso. Deixa eu ler aqui a cartinha dele aqui. Deixa eu ler sem colocar, porque vai que tem... Ele fala, não leia ao vivo. Porque às vezes o pessoal manda. Parabéns pelo esforço de trabalho em salvar tantos carros. Vamos... Já moçou? É você. Para a Indóia, se poderíamos tirar uma foto com uma... Tiramos uma foto da Indóia. E um passante tirou a foto. Essa foto que eu criei até até hoje na parede. Muito legal. Gostar do... Ah, os logos que ele fez para a gente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Cara, super legal. Bacana. Guto, legal mesmo. É injetado. Não é 3D, não. Agora, será que ele desenhou isso aqui? Ou ele... Então, não sei, mas é injetado. Ou é de alguma outra coisa aí? E curiosamente é AB. Ô, Guto, depois você conta para a gente. Ó, a gente põe aqui, ó. O Maverick AB Edition. Ó. Já pensou? Que legal, Lucas. Gostou da ideia? Muito bom. O Maverick está de volta aqui, ó. Voltou rodando. O pessoal que tem um fetiche de saber se o carro voltou. rodando, voltou de plataforma, voltou rodando. Teoricamente, qualquer carro que a gente podia voltar rodando. É que para rodar, perde um tempo de ir, voltar, põe gasolina. Às vezes dá algum pau. Você perde a tarde inteira. E a gente não está podendo perder. Essa altura já deve estar no seu nome ou não? Não, porque o documento está aqui. Eu tenho que reconhecer firma como comprador. Aliás, está no meu carro. O paralama interna. Ó, que legal. O paralama interna a gente ganhou do Fazio. Tem que recuperar, mas vai ser muito útil. Né? Você vê que ele tem uns amassadinhos aqui, mas essa parte que é tudo, normalmente, é tudo meio mastigada, né? Uhum. Está bem inteira. E é dos antigos, né? Porque ele não deu o furo da ignição ainda. Muito legal. Deve ser de 7172. Ô, Fazio, super legal, hein? Super obrigado, hein? Mandou para a gente aí, com um pedacinho de longarina ainda. Ô, Lucas, vamos lá mostrar a veraneia na frente da outra, para a gente ver se ficou bonito. E, ó, uma luxo, ó, que tem aqui o para-choque com os puleiros, né? A veraneia está meio apertada aqui, mas está aqui, ó. Aí, Lucas, aqui, ó. Ó, aqui, ó, com vinil. Segura ela aqui, ó, para mim, ó, para a gente fazer com zoom e sem zoom. Olha aí, ó, que legal. Bacana, né? Sim. Boa, boa, boa. Legal. Bom, voltando aqui para a nossa programação, esse carro aqui vai para São Paulo. O Alberto está louco para ver do lado do Monza Verde dois tons dele. Alberto, já vai. Se falta o Orlando pegar pestana aí, a gente já vai mandar o carro. A gente vai mandar ele aqui e a gente vai poder colocar do lado do Monza Verde aí. Então, tem um monte de coisa rolando aqui, um monte de coisa que a gente vai melhorando os carros que estão lá no sítio, já para a grande movimentação que a gente vai ter que fazer no segundo semestre. Vamos dando sequência nos carros que foram restaurados. Quem assiste a gente há mais tempo, né? Lembra dessa parede aqui, cheia de carro pintado e desmontado. Só sobrou o RT-73, que aliás o Lincoln acho que vem hoje aqui, né? O Lincoln vai trazer as rodas do RT-73. A suspensão também já está praticamente pronta. Esse carro logo, logo deve sair daqui. E aí, dos carros que ficaram tanto tempo nessa parede, já não tem mais nenhum aqui. O SE-72 está lá com o Honey montando. O SE-73 já vai embora. O 80 preto está quase, está praticamente pronto aqui. O 80 calcutá está evoluindo ali, né? Quem mais que tinha aqui? Já nem lembro mais quem que tinha aqui. Tinha mais alguém aí. Mas a turma está aqui. Outra coisa que a gente vai fazer também. O Orlando já mandou fazer a tinta para fazer esse... Esse dentinho aqui do... Essa carezinha aqui na porta do... Que não é nem podre, é um descascadinho, né? Deu uma oxidada, deu um descascadinho. Para a gente já deixar esse carro aqui também... É... Gabaritadinho. Não sei para quê. Para deixar ele gabaritadinho, bonitinho. Ah, e nós vamos fazer a visita no Orlando. No Evandro. Eu e Orlando vamos visitar o Evandro. Vamos sair daqui rodando com a capota aberta de boné para não queimar... Não tostar careca. E vamos lá no Evandro para colocar do lado do Ascona dele, tá? Então, aguardem aí que nas próximas semanas a gente vai fazer isso também. O que mais? O RT80 Calcutá. A gente está mexendo na suspensão dele. Daqui a pouco ele entra no mesmo pé do que esse daqui. Esse aqui onde a gente enroscou agora... Foi nas rodas, né? A gente tem um jogo de roda Magnum... É... Para mandar restaurar. Mas... É caro. A gente está segurando um pouco. Não vai ter que fazer. Não tem jeito, né? Porque essas três aqui, quando a gente foi colocar, tinham furação de Opala. A gente conseguiu mais uma com furação de Opala. A gente fala furação de Opala, mas furação de Dodge americano também, que é a mesma. Do Dodge Nacional tinha furação de Cinca. Então, a gente vai conseguir a quarta roda para fazer um jogo disso. Ou para algum Dodge americano, ou para alguma outra coisa, ou para algum escambo, sei lá. Mas primeiro a gente vai fechar o jogo, né? Porque senão, sem o jogo fechado, a gente não consegue... Não serve para nada, né? O que mais? 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 Orlando. É... Aquela suspensão que você estava cotando hoje é do Calcutá, né? Isso. Tá. Tá no jato. Não, e aquelas peças que você estava pegando para o Fásio, é para ele também? É ele. Tá. Então, as peças da suspensão dele, que foi desmontada outro dia, estão lá no jato, já para dar o trato aqui, para ficar igualzinha a essa. Isso. A gente já comprou os pivôs, borrachas, amortecedor, né? Está tudo encomendado já para ele ficar no pé desse daqui. As rodas dele, onde estão? Estão no nosso amigo. Estão no nosso amigo. Do Monza. Tá. Que é a da vez lá. Estou abobrada nele lá. É a da vez lá. Isso, é a da vez. E aqui já vai vir pronta. Falando em roda do Monza, você já deixou uma separada lá para eu levar? Isso, está ali na ponte. Para o Andrew... Fazer a calotinha. Fazer a calotinha. O Andrew me pediu para ter uma roda para ele testar o encaixe e eu ia levar já faz um tempo. Olha, o Orlando deixou bem na porta aqui, que é para eu tropeçar nela e não esquecer de levar ela. Limpinha e cheirosinha. Falando em Andrew, tem novidades lá também, né? O pintor que está fazendo os retoques no Chevette, a gente tentou fazer uma... Olha, tem gente ligando aqui. Olha, tem gente ligando aqui. O galão é o tanque da VP. Mas essa aí é a VP da Shopee, né? É. A VP. É... Olha que sinal legal, né? 71 na Argentina você comprava esse, 72 seria igual e no Brasil você comprava esse, né? Se a partir de setembro de 71 já compraria um RT-72 como esse. No Brasil e na Argentina. No Brasil e na Argentina. Vocês podem ter as suas preferências pessoais, mas os dois carros são muito bonitos, né? E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não pescou Tá que nem o Biel quando vai pescar Não pesca nada, é isso? Não pesca nada Não pesca nada Vamos conferir na linha Bom, eu estava contando aqui E não está puxando Então a bomba puxou, mas agora não está puxando Então, vamos levar lá para o André E eu estava falando que a gente O Chevette Codorninha, lembra do Chevette Codorninha? Há tanto tempo que ficou aqui no fundo A gente está tentando fazer Mais ou menos a abordagem que a gente fez no Galaxy Pintamos aqui Esse paralama era bem machucado E ali tinha uns negócios, umas manchas A saia dele também era batida A saia foi desamassada E a gente tentou preservar o que tinha de tinta original Não sei se vai ficar bom A gente vai ver como é que fica Se ficar bom, boa Se não ficar, é só pintar o resto É só terminar de pintar o resto Mas eu quis fazer essa tentativa antes de pintar o carro de uma vez Mais um carro totalmente pintado, totalmente feito E aí volta para o André para ele terminar É o que fez aqui também Exatamente Aqui foram as duas laterais Ficou ótimo O que a gente esperava Ficou muito bom mesmo Bateu totalmente O tom de cor E aí o Andrew vai estar com o Chevette já na casa dele Acho que nas próximas semanas A gente vai lá na casa dele O pessoal gosta quando vai lá na rua do Andrew Aquela rua parece cidade cenográfica E sempre aparece alguém Sempre aparece alguém Sempre aparece alguém Aí a gente vai lá para ver a evolução do Chevette Daqui a pouco o Chevette está pronto E a gente vai mandar o Omega GLS 95 para ele Então as coisas vão andando Às vezes enrosca um pouco Às vezes tal Outra coisa, né Orlando O Caio esteve aqui Para trazer peças do Monza para pintar Peças para pintar no cinza Nimbus E peças para pintar em vermelho também Do vermelho do interior O Monza Carnição Que muitos de vocês perguntam Ele deu uma enroscada No mecânico Que tinha feito o motor dele Teve um problema com outro carro Que não saia de lá E não liberava a vaga Mas já está lá Umas duas, três semanas aí O Caio comprou todas as peças de suspensão Já vai voltar para a casa do Caio Com a suspensão feita Com o motor no lugar Com a mecânica toda funcionando Para o Caio dar uma ripa E a gente continuar Mostrando para vocês A evolução dele Então assim O processo vem Em vários casos Casos nossos Casos de parceiros nossos Às vezes dá uma travada A gente sabe que vocês gostariam De ver uma coisa mais contínua Mas infelizmente É a vida como ela é A gente tenta aqui Buscar a qualidade E um custo Dentro de uma coisa razoável Às vezes para Por falta de uma peça Quando a gente acha essa peça O cara quer cinco vezes o que vale A gente segura A gente tem um monte de coisa Para fazer E acaba pulando para o outro Ele acaba ficando para trás Até que parecia aquela peça Com preço melhor Para a gente continuar A gente entende Que isso não conversa 100% 100% bem Com a produção do conteúdo Que o pessoal quer ver A sequência A sequência A sequência A sequência A gente vai tentar melhorar Isso ao longo desse ano Com um pouco mais De planejamento Mas infelizmente Isso aqui Não é um programa de dever Não é uma novela da Globo É a nossa vida mesmo A nossa vida restaurando os carros Com sangue, suor Lágrimas E um monte de Um monte de restrição De orçamento De gente Uma escassez absurda De vários recursos Que a gente precisa Para fazer as coisas Como a gente gostaria Se fosse do meu gosto Já estava tudo pronto Já estava tudo no sítio Mas infelizmente Não é assim Aqui a vida real Falando em vida real Nada aí? Agora achou o problema A mangueira está dobrada Mas aí não vai, né? Pior que o Rolando ainda falou Eu acho que é essa mangueira dobrada Da hora o piso Vamos pegar o Glogoglóf A mangueira Reid Música Esse filtro é velho, hein? É, eu acho que é ele porque quando a gente tirou a mangueira ali, a gasolina estava na mangueira E vazou, acho que não está entrando em tudo Rolando, eu estava falando lá, né? Depois a gente precisa conversar para ver as alternativas que a gente tem para fazer as rodas Magnum do Boreal E aquela roda extra que apareceu com roda de furação de Opala O Serginho que tem, né? Sim, o Serginho é fazer também, né? Vamos pegar e fazer também, porque aí já fica um jogo com furação de Opala A furação de Dodge americano, né? E a gente já tem as rodas para ele, porque senão depois a gente vai acabar ficando... Ah, é? Ah, que legal Vamos ver, vamos ver Tem que aproveitar, porque o cara pegou só um lote Que o aro de 5,5 é o original Durante muito tempo, só tinha aro de 6 Elas ficavam um pouquinho mais beiçudas, né? Agora, a de Opala tem que fazer com 6 mesmo, do jeito que está aí Não, essa é... Essa é de 5,5 mesmo? 5,5 a gente matou... Ah, a gente tirou a roda... É, a gente tirou a roda Rally, é verdade Não matou, né? Eu guardei os miolos Sim, sim, mas tirou os miolos da Rally E os aros que eram dessas, e para pintar servia Tá bom Então a gente vai montar um jogo de Rally de novo Boa Aqui está faltando trocar os jomelos Coisa da época, né? Você viu o tamanho que está o jomelo? É, ó Para andar que nem uma lagartixa, né? E esse aqui estava soldado, do Calcutá Agora... O peixe de mola está estourado também A gente vai ter que mandar fazer... Esse diferencial aqui É o do Calcutá O dele está revisado lá, o Ronaldo já revisou, né? Já está para pintar lá no chicão Está no chicão para pintar Então daqui a pouco vem aqui Ele só não vai ficar pelas... Com as suas próprias pernas Porque três delas, vai faltar as rodas aí As rodas estão aonde? Estão lá no sítio, né? Estão, está aqui Ah, está aqui? Vamos ver então Vamos ver para a gente ver qual que a gente coloca O estagiário Está curtindo aí? Sim É? Está aprendendo? Mais uns seis meses, acho que já dá para pegar no batente, trabalhar? Ou um pouquinho mais? É... Dezoito anos dá Dezoito anos? Ah, dezoito anos você já vai estar craque aqui, faixa preta Lembrando que no laranja os bancos já estão naquele padrão ali, prontinho Prontinho, isso É, eu acho que o laranja agora a gente tem que dar uma ripa nele Porque... Eu acho que se pôr vinil vai ser bom Porque do vinil a gente já fecha os vidros Isso Deixa eu falar uma coisa para você Eu vi a caixa aqui, lembrei A gente vai nas próximas semanas aqui, assim que a gente conseguir Marcar lá com o Sérgio Minervini Para dar uma desmontada no corcel Eu vou pedir para o Rafa já comprar mais Para mandar fazer mais umas caixas dessas Eu comprei umas esses dias Aham Sem a inscrição Tá E... Pedi para o Rafa fazer umas lá onde ele fez com a inscrição Para fazer um... Ficar bonitinho Porque eu precisava com mais pressa e eu peguei Boa Aqui as peças do DART 70, né? Olha que legal Bom, cadê as rodas? Estão aqui? Vai pegando elas aí Para aí Elas são boas, ó Se fosse seguir a moda atual Essa aqui que acho que está mais feinha Se fosse para seguir a moda atual Era só pintar de preto É, porque ela vinha... O RT vinha com cinco rodas, né? Bom, beleza Pega um orçamento Aí a gente vai ficar com as cinco certinho A janela grande a gente tem mais essas cinco aqui E mais quatro lá no sítio Pera aí A janela grande a gente tem essas cinco E o jogo que veio... Mas a largada tem essas duas, né? É Então seria um jogo com um step e com duas alargadas E ela está... Além de alargada, ela está quinta Não, tem cinco... Aqui tem... Três quatorze normal e duas quinze alargadas Três quatorze normal e duas quinze alargadas E lá no sítio tem quatro O cara andava com duas quatorze na frente e as quinze... E as quinze atrás E xigão atrás Será que a gente podia fazer? Vamos ver o orçamento que ele passa? Porque se for uma coisa... Não tão absurda A gente sabe que é caro esse serviço É um serviço super complicado, né? Tem que desmontar, fazer a solda e tal A gente podia fazer um jogo dessas daqui Aproveitar que ele tenha cinco e meio Sim Aproveitar que ele tenha cinco e meio Deixar pronta Para recuperar esses arão Porque para mim não me incomoda deixar aqui para um dia fazer Mas se ele tem aquelas A gente já podia fazer Essa é onde a gente vai ter que trocar o aro Está até comida aqui já O bico aqui já está bem oxidado Aí você fala Ah, mas é só dar uma soldinha Mas para cromar tem que estar perfeito Tem que estar perfeito Para cromar não pode estar toda machucada Como ela estava Bom, pega um orçamento lá A gente decide Se vai mandar só o que precisa Ou se a gente já manda mais um para salvar E aí aos poucos À medida que vai aparecendo A gente vai fazendo e vai gabaritando Não adianta deixar coisa para fazer no futuro Não é, Estajara? Tem que fazer as coisas agora, não é? É isso aí Tem que fazer já O jogo do pneu A gente já pode montar um jogo desse P-44 Nas rodas do carro da hora que chegar O jogo Esses P-400 que estão aí Que a gente ganhou do Talvez vocês não são Que a gente ganhou A gente ganhou do Registro Estão no 80 Estão no 80 preto Isso Esse aqui eu não lembro agora Da onde que veio Bom, tem os P-44 que a gente comprou Tem E tem esses P-400 também Que eu acho que está mais legal Os P-400 É Para Opala, né? Que saia de fábrica mesmo Inclusive Eu estou devendo para os nossos amigos membros De montar os Grand Prix S no seu Opala, né? É verdade Que a gente ganhou deles E não montou até hoje É, mas também não adianta a gente montar E deixar parado aí A hora que a gente pegar para fazer o É A hora que for pegar para gabaritar A gente mexe, né? Ou seja, pessoal Esse é o primeiro vídeo que a gente faz aqui No Galpão Auxiliar Mas, Orlando, esse ano vai ter trabalho para a Dedéu, né? Bastante Bastante Vai ter bastante trabalho Porque A gente tem que dar sequência nos projetos Tem muito carro para restaurar Tem carro para montar Tem as lambidas que a gente quer dar nos carros Para fazer a super movimentação do segundo semestre E quando o Galpão ficar pronto E temos ótimos planos para o futuro Aguarde Temos planos também que Nas próximas horas Talvez a gente vai saber Se tem mais coisas aí Para a gente fazer E aí vai dar mais trabalho ainda, né? O que tem aqui? Ah, sim, sim Os emblemas Muito bom, muito bom, muito bom Ah, para não falar que a gente não falou dele Agora O Opala da Polícia, né? O Opala da Polícia E os botões do rádio do SE, hein? Está tudo na caixa de peça Está lá? Está Eu vi o que foi o SE-72 O Opala da Polícia deve pintar Está O Opala da Polícia deve pintar Olha que legal Os dois Aí, tem o SE-72 aqui Coisa dele Você percebeu, né? O que é? Do SL Sim As coisas do Opala Vai pintar o Opala E aí, na sequência A gente já vai pintar A gente já vai tirar o Fiat 147 da frente Tirar o Opala da frente Que eu estou muito decidido aí A gente fazer uma sequência De doge, 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 doge Porque não que a gente não saiba Não que tenha segredo nenhum Fazer os outros carros Mas é outro ritmo, né? Onde tem? Que peça tem? Conversa com um Conversa com outro Isso aqui faz Isso aqui não faz Os dois a gente já sabe tudo O que é, o que não é Eu acho que a gente Acaba sendo muito mais produtivo E o legal da ideia Que você está E que a gente pode dividir No futuro aí Que der certo Que a gente está pensando Calma, guarda É É que a gente vai poder Por exemplo Toda essa arrumação Que o Júnior está fazendo Aqui nas peças Muitas peças daqui Já podem ir para o carro Que está lá Tem carro para fazer lá Que está faltando coisa Que a gente está pondo Em prateleira aqui Que a gente poderia Pôr em caixa dos carros já Exatamente Em vez de ir para a prateleira Dos diversos lá no fundo Podia estar vindo Para as prateleiras dos carros Exatamente Bom Uma coisa de cada vez aí É Vamos ver o que Que a gente consegue fazer A gente está pensando Em dar uma ampliada Temporária No espaço aqui Vamos ver se vai dar certo A gente conta para vocês Quem é membro do canal Eu já dei uma Uma ideia Do que pode ser Então se você gosta De uns vídeos Meio sem pé na cabeça Eu só trocando ideia Com a câmera O que a gente vai fazer O que vai fazer Seja membro do canal Além disso Todos os bastidores Aqui de tudo Que a gente faz Mas hoje está Muito especial Essa visão aqui De cima Essa visão De cima Hoje está Um negócio De louco Está realmente Muito legal O que eu estava falando É que terminando O Opala Da polícia A gente vai pintar O Fiat 147 O motor O nosso amigo Roberto Souza Já fez Acho que há mais de um ano Já deu um ano O câmbio Nosso amigo Da oficina O Douglas Ele também já revisou Já está pronto Terminar esse carro logo Vamos fazer logo Para a gente entregar Para o seu aparecido Para ele ficar contente Ficar com o carrinho Zerinho Bonitinho Todo reconstruído Mais alguma coisa Aqui Orlando Esse vinil aqui É aquele genericão Que a gente tinha um tal O vinil bolinha O vinil bolinha Que você falou Está lá embaixo Não É esse aqui É ele? É ele Aqui tem dois cortes Aqui tem para dois carros Precisa pegar mais um Então Para a gente fazer Aquele Trio parada dura Da bolinha E esse aqui A gente precisa cortar Cinco metros Para o nosso amigo Levar para o O RT-72 branco Como é que é? O 7-3 branco Ah, o 7-3 branco Isso Você falou 7-2 Deu uma variada mental Aqui na minha cabeça Boa, boa, boa Aqui ainda tem os vinyls Aqui do RT Aliás Os vinyls branco Os vinyls branco Tem dois aí Não tem? Não lembro Ou só tem um? Esses dias Só tem um É o último Porque Esse aqui da ponta Espera aí Espera aí, espera aí Vamos olhar aqui Porque Eu estava também fazendo Uma confusão mental Tem um marrom Que eu tinha mais Tem um marrom Extra aqui E eu fiquei sabendo Cara, uma coisa louca O rapaz que vendia Esses vinyls para a gente Faleceu Que coisa louca Então tem aqui O marrom Tem aqui O branco Porque Na verdade A gente já tinha colocado lá Mas eu quero colocar Um vinil novo Naquele carro lá Porque Ah, esse aqui Sabe o que eu tenho também? Tem um vinil branco Inteiro Está aqui Você tem uns vinil Na sua casa também, né? Mas eu acho que o branco Não, o preto inteiro Eu não tenho Branco, acho que não Branco inteiro eu tinha Mas eu já não estou a lembrar Para cá Será que não veio, não? Eu acho que não Eu vou dar uma olhada lá Olha lá Porque o que tem está aqui Eu vou dar uma olhada Preciso esvaziar aquele quartinho lá Vamos fazer uma operação Esvaziar o quartinho Do apartamento do Badola E eu mostro Para vocês aí O que saiu de lá Orlando Uma hora que o Uma hora que o Júnior Estiver Sossegado aí Uma hora que o Júnior Estiver sossegado Pedi para ele dar um trato Nessa porta aqui Como se fossem as rodas Do RT 77 dele Nossa, aí ele vai dar um trato É Júnior, ó Quero no mesmo padrão Das rodas do teu RT Tanto essa Quanto a do Júnior Júnior, cuida tanto Do carro dele Que um dia ele levou Um par de buzina Para a gente pintar Essa ele vai ficar bravo Com o que eu vou contar Mas Beleza Pedi para ele passar uma lixa Eu falei Dá uma lixada nela, Júnior No fim do turno Eu faço uma tinta preta Pendurei Pendurei A buzina Não vou passar desengraxante Numa buzina, né A hora que eu fui da tinta Ela abriu inteirinho Estava com desengraxante Estava com cera Com cera O Júnior insera até as buzinas É Olha quem está aqui Feliz ano novo Amém Para nós Vim te visitar Que bom, que bom, que bom Que surpresa boa Vim trazer as rodas do 73 Olha que cena pitoresca Coisa linda É Pelo amor de Deus Vem ver que lindo aqui Está aí o bonitão Já se fiz próximo Ah, eu nem lembro Olha, eu já fui o mais chato Já se fiz próximo? Eu não lembro É 33 e 30, não é? Esse é 31 Que é perto do meu 31 e... E lá é 30 Não, aquele é mais pra frente É 33, então Essa é a ideia do meu carro, hein Já mostrou? Já mostrou? Olha, é o carro do Lincoln 27 27 e 31 Esse é colado com o meu Eter branco Esse aqui já é 72, né? Isso aqui já é 72 Fabricação 72 O meu é 31,510 Foi vendido dia 24 de março de 72 Entendi Na Ibirapu Olha que lindo aí, ó Deixa eu abrir O parzinho que vai nele Olha que coisa mais querida, né? Nossa senhora Bito, né? É Tem a do Esqueiro também Vamos as duas aí Nosso estagiário aqui Tá mil por hora Ah, esse aí vai tá Melhor que nós Rapidinho Opa E a minha Zé Você trouxe as rodas Do R-T7-3? Trouxe já com os pneus montados Você vai ver Ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Ah, vamos ver Vamos ver as rodas lá Vamos tomar na Dakota Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tá bonita a Dakota, hein? Essa Dakota é linda Nossa Com os poliglass, zero É, zero Ele já tinha? Não Comprou agora Mandou vim Custou um rim e meio ou um rim só? Custou Menos que um rim Menos que um rim? Porque trouxe junto com aquele Dodge 70 Ah, entendi Olha que legal Coisa linda Então É o E, né? Esse é o E E Esse é 70 A medida certa aí A diferença dele pro Bandalaga é só isso aqui, ó Só o desenho Tá escrito Bandalaga Porque o Budi é igualzinho A medida é igualzinho Que lindo, hein? É Que lindo, hein? E esse desenho é idêntico do Superagia também Pode comparar É igualzinho É igualzinho É Isso é mais fino Muito legal Superagia é mais fino, né? É Acabei de pegar as rodas também Mas sabe por que ele é mais fino? Porque esse é o Banda Larga Exatamente Se ele fosse o Banda Fina E Se o público, se eu, muitos, talvez não tenham visto isso aqui ainda Como é que é feita a A cromeação das rodas Ah, ela é desmontada? Ah, eu tava falando A gente tava falando disso agora É Faz a cromeação Não O miolo separado O aro separado Esse é o aro 5,5 Que o Orlando falou aqui O cara conseguiu agora E aí Ele tá conseguindo uma pessoa que fabrica Só que o cara tá meio chato Mas tá fabricando Entendi Aí depois põe e solda Por trás Que legal, hein? Essa pra que carro é? Essa aqui vai pra RT72 Prata Cisa Fênix, né? Ah, entendi Gênes o seu Que comprou do Nicola Boa Que já vai entrar pra funilaria e pintura agora Aliás, falando em Nicola A gente precisa fazer uma visita lá Pra ver se o Se o Lebaron falou Como é que tá Se caiu o motor Na cofre dele já O Nicola estava em Capitólio Que o filho Estava em Capitólio Ele andando de lancha Todo bonitão Ainda bem que ele tava andando de lancha Não tava de helicóptero O senhor quer um helicóptero lá Eu vi, eu vi Tava em 2 no mesmo dia Eu não sei se ele andou de helicóptero ou depois Mas eu vi ele de lancha Segura alguma... Não, peraí Segura aqui Tem uma lá ainda Pronto, pega lá Você já aguenta uma roda, não? Acho que era um pouquinho mais pesada que você já Você consegue? Só se for rodando Que nem um pneu Aí, ó Que é um pneu, né? Quer levar assim? Devagar, hein? Ó, a gente filma e carrega a roda, hein? Ao mesmo tempo Eu lembrei agora, viu? Eu falei assim A roda é que nem um pneu, né? É lógico que nem um pneu É um pneu Quando meu pai morou em Fortaleza As placas de rua Tinha um patrocínio Que era não sei o que pneus Onde um pneu é um pneu Mas era um pneu Era pra ser o que, né? Onde um pneu É um pneu Ó, nossos amigos de Fortaleza aí Como é que era? Não sei o que Bastos, né? Onde um pneu é um pneu Depois conta pra nós aí Eu não entendi até hoje Ô Lincoln, vem cá Dá uma sugestão pra nós aqui É... A gente montou esses Esses Befs no Maverick Porque o Sr. Bruno tinha mandado Alargar as rodas quando era novo, né? Quando desmontou Tava o nome dele E essas rodas A gente tinha tirado Do Pantera Negra Esses pneus A gente tinha tirado Do Pantera Negra E é uns BF velho, né? É 225 É 225 É muito grande e tal Na frente ficou pesado e tal A gente tá com um jogo De roda nova De estoque antigo Na medida original E com essas meias largadas E eu quero pôr uns pneus Novos nele Só que eu tô Numa paralisia decisória Eu tô sem ideia De que pneu pôr O que você colocaria? Puta Pra ficar de época Legalzíssimo Vai de ovo E abrir os vai de ovo Ia ficar gorducho É Daí na roda Na roda largada Pode usar o F70 Se for usar mais largo F70 Porque o do Maverick original Do GT é D70 É um pouquinho menor Que é mais fino que o E ainda Um pouquinho menor que o do Dodge Mas eu trouxe uma vez Uns F Que colocou Naquele Maverick Ah, eu tenho o F aqui Quando o Mesquita Me entregou esse carro Eu tava com G E pegava Aí eu falei Não, G não dá Aí ele tirou Colocou em outro carro dele E colocou o F Se a gente chegar lá O Lincoln A gente tira carro Tira carro E continua apertado Tá que pariu Eu notei isso Assim que o pariu Caralho Eu falei Cacete Aqui, ó O G aqui, ó Eu falei que tem que mudar De basolato straight Pra basolato build Aí, ó Fica bom, né É E ele vai ficar assim Um pouco mais gorducho Por causa da roda Você vai manter largo Então Se eu for Manter a roda Pra manter essa roda É Pra manter essa roda Precisa botar um gorducho É Se for colocar as rodas Eu acho que a gente podia Arrumar o ideal Não sei se a gente vai ter Recursos pra tudo isso Mas o ideal seria Colocar uns wide ovo Nessas rodas E conseguir uns Diagonal Pra as rodas original Deixava os dois jogos montados, né Com 735-14 É 735-14 Se tivesse Campeão supremo Se eu sugerir pra Badola Que é uma opção barata De momento Barata entre aspas, né Mas é bem mais barata Que o wide ovo É o Mastercraft 215 Pra pôr ali E Mastercraft no Ford Fica bem legal, né Fica É, ele tem um visual Mais moderno, né É, ele é radial, né É isso Só que Isso só que Eu Fico um pouco Pensativo Porque Eu lembro de criança Que meu pai falava Peneu balão Peneu balão Passava E eu via muito É, roda tava larga Com o pneu balão E eu via muito Maverick em São Paulo Passando E aqui é o pneu balão Não me lembro O pneu que era Mas Ia ser o wide ovo O wide ovo Com certeza Bom Vamos Descobriremos Mas ele tá bonito Descobriremos Tá bonito Só que o pneu tá Já tá Tá meio quadrado Esse BF Tanta gente Quis ele Vem cá Agora O Rolando veio com ele Do sítio rodando Ele já tá Meio Com o quadrado A hora que ele tava chegando Aqui ele começou A palançar o volante Aqui ele vai abrir Ó Aqui ele tá Fazendo uma Taita Uma bolha Desse lado Aqui tá bem Deformado E olha aqui E aqui ele vai abrir Aqui ele vai abrir Olha a banda Esse aqui Ele tá pronto Pra explodir Ele só não explodiu Porque ele tá pintando Olha lá Tá abrindo É Tá abrindo Aqui na frente Se você chegar perto Dá pra ver até uns 30 Infelizmente Perderam É Ficadinho feito Você tinha visto As conas ou não? Não Só Só no vídeo Dá uma olhada No interior dele Que é zerado O que é isso aqui? Isso é do clube De tênis de Karlsruhe É Pra entrar no clube Era o único dono O velho devia ser Legal, né? Olha os forros de porta dele Que zerado aqui Banco é lento? Não, manual Faz tempo que você não anda de monja Olha Não, não É diferente Tem uma pegadinha aqui Os dedos A marqueia do dedo Caralho Não sei É igual de chevette Quando você me mandou a primeira foto Eu falei Caralho, o que o Badola Tá comprando o Monza Conversível Sulã Sulã O que eu pensei Puta que pariu É zero, hein? Você viu que legal aqui Põe a mão aqui embaixo Tem um cano Olha o cano ali Que liga É o reforço da carroceria Para o conversível Que tirou o teto, né? Para travar tudo Para travar, é Puta, olha Texturinha zero É zeradinha, né? 50 mil Era de um tiozão? Era o único dono Bom, se ele comprou em 84, zero Por mais novo que ele fosse Ele já era tiozão, né? Porque 40 anos, né? Ele é uma banda exatamente igual às Nacionais É muito igual ao nosso Monza É muito igual Você viu as lanternas, a diferença? É um deboche, né? A diferença não tem o filetinho preto, ó No meio, aqui, ó A do Nacional tem pintadinho de preto, aqui, ó Então, mas antes saiu sem pintar Os primeiros, né? Antes saiu sem pintar Isso aí, ó Eu te falo até mais ou menos a data Eu morava em Recife E tinha saído o Monza com essa lanterna Com pisca laranja Aí os amigos do meu tio falaram Vamos pintar de preto Pintou e depois saiu Depois saiu Se antecipar a GM Isso, eu não sei se saiu pintadinho de preto em 85 Ou 86, provavelmente Deve ser 85 fase 2, não é? Provavelmente 85, fase 1, fase 2 Se nós fomos embora de lá em 86 Falta zero em Badal Zerinho, né? Muito zero Ele tem um descascadinho ali na porta Que a gente vai fazer aqui o retoquinho ali Que é só um descascadinho Novinho, novinho Vou fazer aqui mesmo Os para-choques frios Tudo zero Você viu que o para-choque é um só, né? O do Monza é três partes E o do Ascona é uma peça única Aí ele não fica desalinhado Esse bigodinho é igual ao nosso? Ou não? Não sei se é igual ao nosso Eu não manjo muito de Monza Pra saber Mas muito zero, hein? O cara devia cuidar pra caramba Tá bem novinho, né? E aqui é igualzinho E o motor? O motor 1.6 Dos primeiros, não? É 1.6 Pensa no silêncio, cara Funcionamento Tem direção de dragos ou tudo? Ou não? Não, não E ar, tem? Também não Só tem caminhão automático Peladão caminhão automático 8.4 Como que se lê isso, meu irmão? Carrocerie Fabrik Carrocerie O alemão ele junta as palavras, né? Então a fábrica de carroceria Vira uma palavra só Carrocerie Fabrik Eu sei lá se fala assim Eu acho que fala assim Depois algum alemão aí Corrige a gente Nosso amigo Yorg Pode falar É Falar com o Yorg Carrocerie Fabrik A minha irmã me falou uma coisa Que quando ela mudou pra lá Ela tá 24 anos lá, né? No começo Ela tinha estudado bastante alemão O pessoal tinha um pouco De dificuldade de entender ela Aí ela ficava brava Aí ela falava de novo Meio bravo O pessoal entendia Então você tem que falar Meio bravo Carrocerie Fabrik Pode falar muito calmo E você viu a bateria que veio de lá? Não Puta que clare Ficou a bateria Mopar Algum bode Algum bode É, é, é O Lincoln Vem cá Outra coisa que eu preciso de ajuda A placa você escolheu Hã? A placa você escolheu? Sim, sim, sim É, só dá pra pegar o final agora, né? Porque Não dá pra pegar qualquer coisa Mas o Algumas opções que tinha Era o final 74 Eu penso assim também Zero de E o ano do carro É Zero de 74 Que eu tô escolhendo a placa Pro Pro Charger 440 Uhum Tô precisando botar Zero de 70 Legal Ó, esse carro aqui Quando a gente comprou O carro tinha banco individual, né? Uhum A gente fez o reparo Subiu o câmbio de novo, tal Só que Ó o banco traseiro dele Que é zero O carro é muito novo Só que a gente O banco é zero, né? Zerinho mesmo Fofinho Só que a gente conseguiu um dianteiro Meio Fubenga Não tá no nível do carro, sabe? O banco dianteiro Principalmente ali A parte de cima Do lado do passageiro Bem mais gasto, né? É Porque na pegada você já sente Então se você ver um Banco dianteiro De Dart 73 74 74, 75 é igual, né? 74, 75 Pô, passei esse fim de semana Fazia tempo que eu não ficava Onde? Mercado livre Olhando tudo É gostoso, né? Tudo, tudo, tudo Mas tá meio pobre, né? Antigamente tinha muito mais coisa, né? Não tô falando só de Dodge Porque é natural que apareça menos coisa Sim Mas os outros carros mais modernos também É, eu fiquei olhando coisas de Golgete Mas aí eu comecei a olhar Ômega Suprema Todas as merda que a gente gosta Que delícia, né? Detalhes Boa, 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 boa Muito bom, muito bom, muito bom Eu acho que é isso Bom, então é isso aí Bora andar? Lincoln, muito obrigado pela sua participação especial Fico feliz, hein? Sempre Sua presença Tinha aqui Fazia tempo que eu não via É, então Vamos fazer uma reunião deles prontos depois, né? Porra, eu preciso tomar vergonha Olha, e você tem um crédito comigo, hein? Do quê? Um crédito de uma lata De VP Vintage Mas tem que pôr Ou no RT-72 branco Ou no RT-71 tropical O dia que você for lá A gente anda com ele até acabar Aí a gente bota a lata nele Aí você vai ver a diferença Eu senti o cheiro naquele dia lá De algum carro seu funcionando Puta diferença Então tá lá Tô com três latas dela lá Uma vai pro C É só marcar, a gente vai lá É, o abacate ia ser legal Porque ele é mais taxado, né? Ele tem um pistãozinho Ia se perceber mais diferença, né? Boa Orlando, valeu 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 Orlando 2 Valeu Satisfação Muito obrigado, viu? Pela ajuda aí no vídeo Tchau Tchau Senhores Muito obrigado Até a próxima Até a próxima Ronaldo, próxima vez que eu quero andar com esse carro, hein? É, quem sabe, né? Eu pensei que você ia falar assim Você vai ficar seis meses sem aparecer aqui Boa, boa, boa Valeu Mas estamos trabalhando Boa, show Tá lindo, 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 lindo Muito bom Bom, senhores, é isso aí Então É Mais um dia aí da Da vida real aqui No Galpão Auxiliar Que virou cada vez mais um lugar de trabalho, né? Não mais um depósito de carro A gente tá com outras ideias aí Então se você gosta do canal Ajuda a gente Fazer esse canal ficar maior Se inscreva no canal Compartilhe vídeo Aquelas coisas todas Deixa o seu like, né? Seja membro do canal Pra gente conseguir viabilizar Um monte de coisas legais Estamos pensando em pegar um espaço Exclusivo pros Opalas Que a gente tem que fazer Ainda é uma possibilidade Não sei se vai dar certo Mas pra gente conseguir Correr as coisas em paralelo, né? Os lojas num lugar Os Opalas no outro Tô nos 90 lá em São Paulo E vamos que vamos Beleza? É isso aí Assista mais um vídeo na sequência Sei lá qual Um deles que eu vou deixar aqui Na tela final Tchau